DJ Neno, agora mixando ao vivo, Alonzinho, simplesmente romântico Olha o nosso sofá, na caixa de entulho A casa onde a gente morou, você já mudou tudo Mas ainda vem seu coração, me pedindo pra voltar Mas ainda vem a solidão, que te lembra Foi muito errada a sua decisão, de mudar o equilíbrio do seu coração Sempre vai ser eu, a mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu, aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu, que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu, sempre vai ser eu Sempre vai ser eu, a mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu, que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu, DJ Neno Alonzinho, simplesmente romântico Sinta o prazer de estar ouvindo o melhor CD da cidade com DJ Neno Ai Neno, toca gostoso assim Olha o nosso sofá, na caixa de entulho A casa onde a gente morou, você já mudou tudo Mas ainda vem seu coração, me pedindo pra voltar Mas ainda vem a solidão, que te lembra Foi muito errada a sua decisão, de mudar o equilíbrio do seu coração Sempre vai ser eu, sempre vai ser eu Sempre vai ser eu, a mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu, aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu, que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu, a mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu, aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu, sempre vai ser eu, que tem a chave do seu coração original DJ Neno Sempre vai ser eu, DJ Neno Sucesso em todo o Pará Alonzinho, simplesmente romântico Ai Neno Tua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta a desgramada Volta Rita, que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita, que eu retiro a queixa Oh Rita, volta a desgramada Volta Rita, que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita, que eu retiro a queixa Ei DJ Neno, este CD tá firme, mano Alonzinho, simplesmente romântico Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lelelele Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta a desgramada Volta Rita, que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita, que eu retiro a queixa Oh Rita, volta a desgramada Volta Rita, que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita, que eu retiro a queixa Alonzinho, simplesmente romântico Era o CD do DJ Neno que você escreveu, era? Então, então, toma! Ela tem 20 anos, cedo desirudiu E trabalha na esquina da minha rua De top shot Neno Ela vem de carinho Pra uns caras que ela nunca nem viu Tudo por causa de um mala Sem vergonha na cara Quem enganou essa pobre coitada Eu quero ela pra casa Depois de um banho, o passado Pouco importa Oh Tiffany, às 20 eu passo aí Se você aceitar, eu vou tirar você da rua Oh Tiffany, você foi mulherão da sorride Sou lá nenhuma Oh Tiffany, às 20 eu passo aí Se você aceitar, eu vou tirar você da rua Oh Tiffany, você foi mulherão da porride Porra nenhuma Alonzinho, simplesmente romântico DJ Neno, sempre produzindo os melhores CDs Do jeito que você gosta Tudo por causa de um mala Sem vergonha na cara Quem enganou essa pobre coitada Eu quero ela pra casa Depois de um banho, o passado Porra nenhum Alonzinho, DJ Neno Porque você foi me imundir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma sombras pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Marcou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela, tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto-ataque cista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto-ataque cista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Banda Top 7 A mais romântica A melhor seleção e as próprias tendências do Pará É com o Top DJ Neno Porque você foi me imundir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma sombras pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Marcou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela, tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto-ataque cista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto-ataque cista? Dali, Meno Esse sim faz você dançar Estou virando as minhas coisas Forçando o meu celular Ligada em quem tô ligando Não para de desconfiar Tá quase ficando maluca Com um paraná na cabeça Me pede a localização Me pede a localização Uma puta saudade de você, Meno E você jogando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta Ligada em quem tô ligando a minha conduta A lancinha Simplesmente romântica DJ Meno O DJ mais padalado do momento O top DJ do Brasil Vamos ficando maluca Com um paraná na cabeça Me pede a localização Aonde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver Eu preciso muito te dizer Eu tô com a puta Uma puta saudade de você, Meno E você jogando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você, Meno E você jogando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você, Meno E você jogando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado que você escuta É DJ Nenor Aqui, o imbatível do Pará Alô, senhor, simplesmente romântico E se eu disser que na verdade não tô nada a ver É que depois de você, deu tudo errado E se eu disser que não consigo mais amar ninguém Porque depois de você, deu tudo errado Eu vacilei demais, saí demais Perdi a linha, dei trabalho pros meus pais Perdi meu tempo, perdi minha paz Ligo pra você, cê nem me atende mais Tô deixando essa mensagem Só pra você ver que eu não tô em sacanagem E pra te dizer que sem você não tem vantagem Amor Tô com saudade de saber que eu também Não tô nada a ver DJ Nenor DJ Nenor Alô, senhor, simplesmente romântico Facilei demais, saí demais Perdi a linha, dei trabalho pros meus pais Perdi meu tempo, perdi minha paz Ligo pra você, cê nem me atende mais Tô deixando essa mensagem Só pra você ver que eu não tô em sacanagem E pra te dizer que sem você não tem vantagem Amor Deu tudo errado, não tô nada bem Na noite passada Nem eu sei que esse me ligou de madrugada Quando ouviu minha voz, você ficou descontrolada Amor Tô com saudade de saber DJ Nenor Alô, senhor, simplesmente romântico Dá-lhe show DJ Nenor Até ontem Eu só queria beijar na boca Vida louca E bebedeira Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi no teu olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Mudou da noite pro dia Alão senhor Simplesmente romântico O melhor CD da cidade Selecionado pelo top de DJ Nenor É o dinheiro O imbatível do Pará Até ontem Até ontem Eu só queria beijar na boca Vida louca E bebedeira Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Fidale show DJ Nenor DJ Nenor Como é que é? Banda K&N A gente conversa Sinta palavras Só por olhar E quando cê prende Meu cabelo e sua nu É roupa no chão A gente se gosta Como namorados E faz loucura Como amante Pergunta onde estou E com quem eu saí Mas nosso compromisso É de ficante É muito casal Fingindo que se ama E muito solteiro Apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar O romance Desapegado É muito casal Fingindo que se ama E muito solteiro Apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar O romance Desapegado Como é que é? Banda K&N Petit Piano Petit Piano Comandando a festa A gente paga no chão Sinta palavras Só por olhar E quando cê prende Meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta Como namorados E faz loucura Como amante Pergunta onde estou E com quem eu saí Mas nosso compromisso É de ficante É muito casal Fingindo que se ama E muito solteiro Apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar O romance Desapegado É muito casal Fingindo que se ama E muito solteiro Apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar O romance Desapegado Alô senhor Simplesmente romântico DJ Nego Sempre produzindo Os melhores CDs Do jeito que você gosta Ela me ligou desesperada Dizendo que já tem Mais de um mês Que tá atrasada Que hoje é corda ou enjoada Não chora Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer Também sou pra assumir Sei que sou louco Sou curtidor Mas troco tudo isso Pelo amor de uma família Se confirmar Se confirmar Boto meu paredão Na rifa Faz o teste De farmácia E beber Se der positivo Eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor Não vai faltar Faz o teste De farmácia E beber Se der positivo Eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria Se eu mandasse Você abortar Alô senhor Simplesmente romântico Dali DJ Neno O imbatível do Pará Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer Também sou pra assumir Sei que sou louco Sou curtidor Mas troco tudo isso Pelo amor de uma família Se confirmar Boto meu paredão Na rifa Faz o teste De farmácia E beber Se der positivo Eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor Não vai faltar Faz o teste De farmácia E beber Se der positivo Eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor Não vai faltar Faz o teste De farmácia E beber Se der positivo Eu caso com você É DJ Neno Vamos lá DJ Neno Alô senhor Simplesmente romântico Não sou de fazer ameaça Se a gente Se a gente ficar É menos uma solteira Nesse mundo Menos um vagabundo Você decide a minha boca Ou atua do letrão Se quer dançar Se quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na farra Ou no meu colchão Vamos lá DJ Neno Esse sim Toca o que você gosta Alô senhor Simplesmente romântico Não sou de fazer ameaça Mas seu beijo vai ter volta Não tô querendo te apressar Mas minha vida já tá pronta Tira uma selfie comigo Depois eu te mostro Eu ainda vou namorar Com essa moça da foto Eu tenho certeza Vai ser de primeira Se a gente ficar É menos uma solteira Nesse mundo Menos um vagabundo Você decide a minha boca Ou atua do letrão Se quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha Você decide a minha boca Ou atua do letrão Se quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha DJ Neno O imbatível do Pará Tem gente que é mais forte que o homem de ferro Termina o relacionamento Não sente um pingo de saudade Tem gente que esquece Mais rápido que o flash e... Mas eu não Mas eu não Eu não Eu não Eu não te esqueço Superbedigo e vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse um super herói Eu seria um super recaída E o meu super poder é correr atrás de quem se aferra com a minha vida Se eu fosse um super herói Se eu fosse um super herói Eu seria um super recaída E o meu super poder é correr atrás de quem se aferra com a minha vida Coração dela é uma kriptonita A longe de nós Simplesmente romântico DJ Neno Conquistando seu coração Tô querendo em você Mas eu não Eu não Eu não Eu não te esqueço Superbedigo e vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse um super herói Eu seria um super recaída E o meu super poder é correr atrás de quem se aferra com a minha vida Se eu fosse um super herói Eu seria um super recaída E o meu super poder é correr atrás de quem se aferra com a minha vida Se eu fosse um super herói Eu seria um super recaída E o meu super poder é correr atrás de quem se aferra com a minha vida Ninguém tem dado super recaída Alô senhor Simplesmente romântico Obrigado a todos que curtem o CD do Top DJ Neno Não vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim Já percebeu Que quando você sorriu o motivo não é mais eu E quando eu tô feliz é porque meu time me venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes ao começo e não Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor Café e amor São duas coisas que não servem frio Melhor terminar Cada um por si Um ponto final DJ Neno Às vezes ao começo e não Melhor terminar Melhor terminar Quem consegue Quem consegue superar o outro Manda Carol Manda Carol Manda Carol Melhor Manda E os castanhos DJ Neno DJ Neno A Onda do Pará Manda Carol Manda Carol É que É que não É que não É que não É que não Nem de graça Nem de graça Nem de graça Quem melhor É que não Jamais Se a boca Nem de graça, nem de graça Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se quero outro alguém Nem de graça E quem é que é esse cara aí? Beijando a boca que eu tinha que beijar Fazendo amor com o meu amor E sem sair esse é o meu lugar Por que fiquei de fora dessa festa? Me diz aí se eu fiz alguma merda Alguma coisa errada não tá certa Não tá certa Eu vou bater na porta dela Vou dar na cara dele Eu vou sair entrando pela casa, cadê ele? Mentira Eu vou beber, beber, beber Ouvindo o disco da Marília Eu vou bater na porta dela Vou dar na cara dele Eu vou sair entrando pela casa, cadê ele? Mentira Eu vou beber, beber, beber Ouvindo o disco da Marília Alô, senhor Por que fiquei de fora dessa festa? Me diz aí se eu fiz alguma merda? Me diz aí se eu fiz alguma merda Alguma coisa errada não tá certa Mentira Não tá certa Eu vou bater na porta dela Vou dar na cara dele Eu vou sair entrando pela casa, cadê ele? Mentira Eu vou beber, beber, beber Eu vou beber, 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 beber Ouvindo o disco da Marília Eu vou bater na porta dela Vou dar na cara dele Eu vou sair entrando pela casa, cadê ele? Mentira DJ Neno, tocando e machucando só as principais Anda capricho Pensava em você, vivia você Amava você, era só você e eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Mal sabe quanto eu chorei E agora que eu superei E aí me liga e me pergunta como eu tô E aí decide me chamar de meu amor E não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou uma ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor na sua vida Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá bebendo Tô na ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor na sua vida Você era feliz e não DJ Neno O imbatível do Pará O mundo girou O sonho acabou Você me deixou Mal sabe quanto eu chorei E agora que eu superei E aí me liga e me pergunta como eu tô E ainda decide me chamar de meu amor E não desiste Quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou uma ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor na sua vida Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou uma ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor na sua vida Você era feliz As melhores músicas você ouve aqui DJ Piano Tocando suas balas Alanzinho Simplesmente romântico Dizem que eu perdi Seu amor Que não cuidem na medida certa Isso te deixou tão inquieta Que até simulei Me entregar Não acredite nessas bobagens O que te dei não foi falsidade Não faz isso ao me ver Se esconder, fugir de mim Pois eu te quero sempre aqui Meu amor Paraíba me ouvir Me dê mais uma chance Larga de ser fofinha Vem voltar a ser minha Paraíba me ouvir Me dê mais uma chance Larga de ser fofinha Vem voltar a ser minha Meu amor Alanzinho Simplesmente romântico Aqui é DJ Neno Dizem que eu perdi Seu amor Que não cuidem na medida certa Isso te deixou tão inquieta Que até simulei Me entregar Me entregar Não acredite nessas bobagens O que te dei não foi falsidade Não faz isso ao me ver Não faz isso ao me ver Se esconder, fugir de mim Pois eu te quero sempre aqui Meu amor Paraíba me ouvir Me dê mais uma chance Larga de ser fofinha Vem voltar a ser minha Paraíba me ouvir Me dê mais uma chance Larga de ser fofinha Vem voltar a ser minha Paraíba me ouvir Me dê mais uma chance Larga de ser fofinha DJ Neno Tocando toda só pra você Alanzinho Simplesmente romântico Se você não me disser A verdade Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu vou te esquecer Será medo de me machucar Já tem o meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade Vou dormir Com ou sem mim E quando perceber Ver que eu não tô E que não vai achar Um novo amor Vai ter que aceitar Que é assim Com ou sem mim Alanzinho Simplesmente romântico É DJ Neno Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu vou te esquecer Será medo Será medo de me machucar Já tem o meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade Vou dormir Com ou sem mim E quando perceber Que eu não tô E que não vai achar Um novo amor Vai ter que aceitar Que é assim DJ Neno Passando da sua festa Um verdadeiro espetáculo Alanzinho Simplesmente romântico Nath Rabelo Será que é só eu Que tô sentindo saudade? Será que é só eu Que sinto falta Da toalha molhada Em cima da cama Tá essência de baunilha Acesa na varanda E aí? Será que é pedir muito Pra você voltar? Amor escrito A caneta não dá Pra pagar E se não aceitar Já tenho um plano B Alugo uma casinha Com vista pra você Cê é louco A gente era um casalzinho massa Tinha tudo pra ser os top, top da galáxia E tamo sofrendo de graça Ai, 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 ai Cê é louco A gente era um casalzinho massa Tinha tudo pra ser os top, top da galáxia E tamo sofrendo de graça A gente tem que ser estudado Pela NASA Nath Rabelo Alain senhor Simplesmente romântico Dale DJ Menor! Será que é só eu Que tô sentindo saudade? Será que é só eu Que sinto falta Da toalha molhada Em cima da cama Da essência de baunilha Acesa na varanda E ai Será que é pedir muito Pra você voltar? Amor escrito A caneta não dá Pra pagar E se não aceitar Já tenho um plano B Alugo uma casinha Com vista pra você Cê é louco A gente era um casalzinho massa Tinha tudo pra ser os top, top da galáxia E tamo sofrendo de graça Ai, 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 ai Cê é louco A gente era um casalzinho massa Tinha tudo pra ser os top, top da galáxia E tamo sofrendo de graça Ai, 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 ai Cê é louco A gente era um casalzinho massa Alãozinho Simplesmente romântico DJ Neno O top DJ mais padalado de Abaete Tuba Ela quer voltar Me pediu perdão Mas eu só aceito sob a minha condição Sem descontar em mim sua frustração Não é justo eu pagar por uma desilusão Se for pra maltratar Melhor nem encostar Se for pra me ferir Passa longe de mim Cê já me desgramou Já me despedaçou Uma parte eu já colei E a outra nem emprestou Meu coração não vai ser prego Na parede Pra você ser o modelo E pom 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 Sempre batendo E pom 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 Para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede Pra você ser o modelo E pom 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 Sempre batendo E pom 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 Assim você acaba me perdendo De dinheiro De dinheiro Os melhores CDs mixados Do Pará Você só encontra aqui Alô senhor Alô senhor Simplesmente romântico Se for pra me ferir 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 Passa longe de mim Cê já me desgramou Já me despedaçou Uma parte eu já colei E a outra nem emprestou Meu coração Meu coração não vai ser prego Na parede Na parede Pra você ser o modelo E pom 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 Sempre batendo E pom 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 Banda 007 Olha o DJ Nanai O imbatível do Pará Tá osso sem você tá osso Tô que nem cachorro louco Abandonado Jogado no meio fio Tá osso sem você tá osso No calor faz frio Minha alegria sumiu Sem minha costelinha Sem dormir de conchinha Sem meu bebê é por Deus Ave Maria É bar de noite e dia É muita covardia Eu te ligar Se não atender Cê tá pedindo Pra eu morrer Amoreco Amoreco Se você voltar Eu saio do boteco Amoreco Amoreco Tô com saudade Desse nosso neco Neco do nosso Neco Neco do nosso Neco Tô com saudade Do nosso Neco Amoreco 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 Se você voltar Se você voltar Eu saio do boteco Amoreco 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 Tô com saudade Desse nosso Neco 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 Do nosso Neco Neco Tô com saudade Amoreco 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 Se acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Acertou na mosca, bebê Pensa que vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca, mozão Acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Acertou na mosca, bebê Pensa que vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca, mozão Se você pensa que pode me conquistar com essa conversa Você tá certa se você acha que vai me ganhar Com esse teu corpo Acertou de novo e se imaginou Que ia por minha saudade na sua mão Você tinha razão Você tinha razão Se acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Acertou na mosca, bebê Pensa que vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca, mozão Acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Acertou na mosca, bebê Pensa que vai ter de mão beijada o meu coração Em nome de LG Produções Tô mal, tô tão mal depois que ela se foi Sem dar tchau, me deu fama de boa Comprei casa e choquei Comprei casa e chovado pro bebê Se eu virar de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Te segura aí, mano Aqui é DJ Neno É o CD consagrado pelo público paraíso DJ Neno, imbatível do Parada Tô mal, tô tão mal depois que ela se foi Sem dar tchau, me deu fama de boa Comprei casa e chovado pro bebê Que eu sonhei tanto em ter tomal Não levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz dá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar gratuito Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Se eu virar gratuito Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Dá-lhe show, DJ Neno Aqui é DJ Neno É a fruta sensual Aceita, amor, tá meu bem? Quando pensei te deixar Já era seu passado Quando pensei te trocar Eu já nem era mais lembrado Eu já nem era mais lembrado Calma, não seja pra mim Essa menina tão má Sei que a vida te ensinou a ser A primeira na última Quando resolveu me trair Seu chifre já dava volta Quando começou a mentir Acreditava em meus contos de fadas Quando resolveu me trair Eu te enfeitava com amor e honra E agora que desistiu Perdão, a história é outra Alô, senhor Simplesmente romântico É a fruta sensual Aceita, amor, tá meu bem? É, DJ Neno, meu camarada Quando pensei te deixar Já era seu passado Quando pensei te trocar Eu já nem era mais lembrado Calma, não seja pra mim Essa menina tão má Sei que a vida te ensinou a ser A primeira na última Quando resolveu me trair Seu chifre já dava volta Quando começou a mentir Acreditava em meus contos de fadas Quando resolveu me trair Eu te enfeitava com amor e honra E agora que desistiu E, DJ Neno, toquei o dos seus principais Alô, senhor Simplesmente romântico Já que voltou com seu ex Poderia ao menos esconder suas brigas dos nossos amigos Pra não chegar nos meus ouvidos Mas já que eu fiquei sabendo Mas já que eu fiquei sabendo Tomara que você sofra Encontre ele com outra E que você se arrependa Amargamente E que sinta muita, muita, muita saudade da gente Não tô te deseja Não tô te desejando mal Você não percebe Eu só tô te desejando mal Eu só tô te desejando mal Romeu A voz que apaixona O seu coração não teve dó do meu Mas curei Mas curei da saudade que você deixou Agora não quer ser a ex no seu ex Não lhe comentar fazendo o que eu passei Não foi jogo meu Foi um jogo seu e você perdeu Mas é que hoje a minha boca tá curando outra Que sofreu que nem eu Então você perdeu É que hoje a minha boca tá curando outra Que sofreu que nem eu Então você perdeu É que hoje a minha boca tá curando outra Então você perdeu Romeu, a voz que apaixona DJ Nenon, DJ Nenon O seu coração não teve dó do meu Mas curei da saudade que você deixou Agora não quer ser a ex do seu ex Não lhe convintar fazendo o que eu passei Não foi jogo meu, foi um jogo seu e você perdeu Mas é que hoje a minha boca tá curando outra Que sofreu que nem eu, então você perdeu É que hoje a minha boca tá curando outra Que sofreu que nem eu, então você perdeu É que hoje a minha boca tá curando outra Que sofreu que nem eu, então você perdeu É que hoje a minha boca tá curando outra Que sofreu que nem eu, então você perdeu É que hoje a minha boca tá curando outra Então você perdeu As melhores músicas você ouve aqui DJ Nenon, tocando toda só pra você Alanzinho, simplesmente romântico Eu tô sentindo falta do calor da sua boca De olhos fechados eu não penso em outra coisa Tadinha da minha, tá vivendo tão sozinha Eu tô necessitado do seu corpo que me veste E os braços gelados incrívelmente me aquecem Ah, nem tô acreditando Mas aconteceu Ah, sofrendo por alguém que nunca vai ser meu Esse amor que nunca existiu Eu só fantasiei Você jogou aberto Eu me enganei Me apaixonei E vou levando desse jeito É bom pra eu aprender Você deixou claro que era cama Eita dorzinha que não mata Mas maltrata e o peito Tá doendo pra desgrama E vou levando desse jeito É bom pra eu aprender Você deixou claro que era cama Eita dorzinha que não mata Mas maltrata e o peito Tá doendo pra desgrama Isso é, começa de mal DJ Neno Tocando e balançando por onde passa Ai Neno, toca gostoso assim Eu tô sentindo falta do calor da sua boca De olhos fechados eu não penso em outra coisa Tadinha da minha Tá vivendo tão sozinha Ah, eu tô necessitando do teu corpo que me veste Teus braços gelados incrivelmente me aquecem Ah, nem tô acreditando Mas aconteceu Ah, sofrendo por alguém que nunca vai ser eu Esse amor que nunca existiu Eu só fantasiei Você jogou o aperto e eu me enganei Me apaixonei E vou levando desse jeito É bom pra eu aprender Você deixou claro que era cama Eita dorzinha que não mata Mas maltrata e o peito Tá doendo pra desgrama E vou levando desse jeito É bom pra eu aprender Você deixou claro que era cama Eita dorzinha que não mata Mas maltrata e o peito Tá doendo Eu brucei no balcão Parcialmente alcoolizado É, DJ Neno Descansei o meu coração Apoiado ao concreto gelado Perdido pro gação completar Me afogando no choro A saudade não quer mais parar Eu tô aqui implorando socorro Vem aqui me salvar Com seu HP20 2015 Completam com ar-condicionado e direção Perdoa esse homem triste Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama Com seu HP20 2015 Completam com ar-condicionado e direção Não perdoa esse homem triste Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama Me leva pra sua cama Banda W7 Emoção DJ Neno Saudação Eu juro pro gação completar Me afogando no choro A saudade não quer mais parar Eu tô aqui implorando socorro Vem aqui me salvar Com seu HP20 2015 Completam com ar-condicionado e direção Perdoa esse homem triste Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama Com seu HP20 2015 Completam com ar-condicionado e direção Perdoa esse homem triste Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama Com seu HP20 2015 Dá-lhe show DJ Neno A onda é DJ Neno A onda senhor Simplesmente romântico Não precisa me apontar o dedo É nossa culpa ou o amor tá morrendo Falando assim parece que não quer mais Não dou dois dias sei que vai voltar atrás Mas baixo o tom de voz Respira fundo Esse desespero eu já conheço Esse sentimento aí é medo De cada cinco brigas nove por ciúme Você não colabora não perde o costume De me deixar mal Sem reação Levanta o pé Você tá pisando no meu coração De cada cinco brigas nove por ciúme Você não colabora não perde o costume De me deixar mal Sem reação Levanta o pé Você tá pisando no meu coração Não precisa me apontar o dedo É nossa culpa ou o amor tá morrendo Falando assim parece que não quer mais Não dou dois dias sei que vai voltar atrás Baixo o tom de voz Respira fundo Esse desespero eu já conheço Esse sentimento aí é medo De cada cinco brigas nove por ciúme Você não colabora não perde o costume De me deixar mal Sem reação Levanta o pé Você tá pisando no meu coração De cada cinco brigas nove por ciúme Você não colabora não perde o costume De me deixar mal Sem reação Levanta o pé Você tá pisando no meu coração Agora com sua nova performance DJ Nino O imbatível É pode pique Amor Por que que não paro de te olhar Por que que não consigo te esquecer Desde aquele dia em que eu te vi Amor Não vou ficar apenas sonhando Sei que também tá me plaquerando Então olha para mim Esse teu jeito me conquista Amor Vem me deixa louca, louca Tu me encanta assim sem notar E se você e eu estamos aqui Ei DJ, toca aquele arrocha Que a gente gosta Uma pra que ele mexa comigo Dançando comigo Sozinho comigo Ei DJ, toca aquele arrocha Que a gente gosta Uma pra que ele mexa comigo Dançando comigo Sozinho comigo E assim nós vamos namorando E teu corpo vai me seduzindo DJ, repete esse arrocha outra vez Pra dançar com ele outra vez E assim nós vamos namorando E teu corpo vai me seduzindo DJ, repete esse arrocha outra vez Pra dançar com ele outra vez DJ Neno, imbatível do Pará Mostrando todo o seu talento Que conquistou o Pará Ai DJ Neno, é com você Amor Não vou ficar apenas sonhando Sei que também tá me plaquerando Então olha para mim Esse teu jeito me conquista Amor Amor Vem me deixa louca, louca Tu me encanta assim sem notar E se você e eu estamos aqui Ei DJ, toca aquele arrocha Que a gente gosta Uma pra que ele mexa comigo Dançando comigo Sozinho comigo E assim nós vamos namorando E teu corpo vai me seduzindo DJ repete esse arrocha outra vez Pra dançar com ele outra vez Pra dançar com ele outra vez E assim nós vamos namorando DJ Neno Agora, mixando ao vivo Banda 007 Eu não preciso ser vidente Pra saber que ele te faz chorar E nem preciso ser inteligente Pra saber o que cê veio em mim buscar Um amante Um amante deixou o coração fora do quarto Mas nesse caso aqui eu não dei conta Porque fui misturar um sentimento com prazer Em cima de uma cama redonda Vai me usando o que eu deixo 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 Alonso em York, simplesmente romântico Obrigado a todos que escutem o CD do Top DJ Neno Pra variar eu pensando em você A saudade incomoda e eu só quero te esquecer Como te tiro da minha vida Como te apago da minha vida Já virou rotina esse meu sofrimento Lembrando dos momentos, esqueço o juramento Não te ligar outra vez Não te ligar outra vez Aí vem sua ligação, fora de hora Estou sem reação aqui até agora Quando vi que era você, a boca até secou E o coração apertou E você ativou o modo recaída Pra eu querer voltar, correndo pra sua vida Tô com saudade de você, amor Tô com saudade de você, amor E você ativou o modo recaída Pra eu querer voltar, correndo pra sua vida Tô com saudade de você, amor Tô com saudade de você, amor Como você me envelheceu Como você me envelheceu Alãozinho, simplesmente romântico DJ Neno, produzindo sucesso pra você Pra variar eu pensando em você A saudade incomoda e eu só quero te esquecer Como te tiro da minha vida Como te apago da minha vida Já virou rotina esse meu sofrimento Lembrando dos momentos Esqueço o juramento Não te ligar outra vez Não te ligar outra vez Aí vem sua ligação, fora de hora Estou sem reação aqui até agora Quando vi que era você A boca até secou E o coração apertou E você ativou o modo recaída Pra eu querer voltar, correndo pra sua vida Tô com saudade de você, amor Tô com saudade de você, amor E você ativou o modo recaída Pra eu querer voltar, correndo pra sua vida Tô com saudade de você, amor Tô com saudade de você, amor Como você me feitiçou A melhor seleção e as próprias tendências do Pará É com o Top DJ Neno Obrigado a todos que curtem o CD do Top DJ Neno Você já mudou tudo Mas ainda vem seu coração Obrigado a todos Leição 2 5